Promover a interlocução do Tribunal de Contas de Mato Grosso com a Assembleia Legislativa nas questões técnico-institucionais de interesse comum e recíproco. Esse é um dos objetivos da recém-criada Assessoria Parlamentar, a ASPAR, unidade que vai estar vinculada diretamente ao gabinete da presidência do TCE. A criação foi assegurada por meio de resolução normativa aprovada pelos membros do Tribunal Pleno. Foi algo que, inclusive, que discuti muito na minha proposta quando assumi a presidência, de fazer essa aproximação dos poderes. E o principal poder que nós precisaríamos aproximar seria a Assembleia, até por contexto constitucional. E nós, desta forma, nós vamos poder ter essa aproximação. Vai ser muito salutar em todo o processo de julgamento de contas. Sobretudo, doutor Alisson, nas nossas auditorias. Nós precisamos levar as nossas auditorias para o conhecimento das comissões permanentes da Assembleia. Auditorias belíssimas realizadas nesta casa e sinto que não conseguimos dar voz a essas auditorias, a essas análises que os nossos técnicos fazem de forma muito brilhante. Compete a Aspar, entre outras atribuições, apoiar as unidades do TCE no relacionamento institucional com o poder legislativo estadual, acompanhar as matérias e projetos de lei de interesse do TCE, em especial os que tratam do controle externo, das peças orçamentárias e das finanças públicas, e identificar expectativas e demandas da Assembleia relacionadas ao controle externo, a fim de subsidiar os planos estratégicos e de fiscalização da Corte de Contas, bem como desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionados a assuntos legislativos de interesse do TCE. E serão processadas, como solicitação da Assembleia Legislativa, a SAL, as demandas apresentadas ao TCE pelo presidente do Legislativo Estadual, bem como pelos presidentes das comissões temáticas permanentes e temporárias especiais ou de inquérito da AEL. Poderão ser objeto pedidos de informações relativas ao TCE, sobre resultados de fiscalizações, de designação e ou sessão de servidores, entre outros. A criação da ASPAR vai também ao encontro dos objetivos descritos no Plano Estratégico 2020-2025 do TCE, como garantir a credibilidade do Tribunal de Contas, como guardião da gestão dos recursos públicos, ampliar a percepção pela sociedade e pelos demais públicos de interesse, das ações de fiscalização e da efetividade do órgão e contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública. Legenda por Sônia Ruberti